Procurei no dicionário, com paciência e cuidado, o real significado da palavra aniversário. Aquele livro pesado, mestre dos visionários, pai dos burros batizado, pareceu-me sectário ao responder meu chamado. De veras decepcionado, joguei o meu dicionário na estante, empoeirado, para pregar solitário o meu significado da palavra aniversário. Diz assim o verbete lendário ontem por mim criado. Aniversário, espécie de relicário, muitíssimo bem guardado, nas folhas do meu diário, dos versos que eu escrevi, com todo amor e não li, durante o ano passado.